E por que que ele foi rico? Ele é do mal? Ele é do mal, pai. Ele é do mal. Mas ele é do mal. Quem é que é do mal, meu filho? Mas eu não falei, mãe. Eu disse que não gostaria de ver quem é do mal. Quem é do mal? O garotinho verde. Ele é do mal todos. E o garotinho verde é do mal todos. E o garotinho verde é do mal, é? Não é um garotinho, é um baita de um monte. Ele é um garotinho. E o garotinho verde é um elefantão, não é? Bem grande. Bem grande. Então vou pular naquela matrinha que eu soube. Então vou conseguir passar de lá. Bora. Então vou subir lá na água. Um peixe, cuide. Um peixe, cuidado. Um peixe. Um peixe, um peixe, um peixe. Um peixe, um peixe, um peixe. E tu pode chegar lá, pai. Aquele que ficou com o taninho. Aquele ali. Aquele é o hipopótamo. Hipopótamo? Tem até hipopótamo nesse jogo aí, é? Tem, tem hipopótamo. A... A lotida. Aqui tem uma mágica, pai. Tem, pai, uma mágica? Eu tenho essa mágica aqui, que é bem forte. Ele vai girar, viu? Ele girou assim. Ele fez um Hadouken. Mas ele não conseguiu assim, não. Ele fez bem rápido. Ele ia ser muito rápido. Passagem de pontos. A pipopota. Ai, tá pegando fogo. Não, tem que ter cuidado, né, Zé? É, tá pegando fogo no seu pé. Não é que você fala bastante, né? É, eu acho que eu falo. Você fala demais, né? É. Por que você fala tanto? É, a minha boca fala só. A minha boca fala só, é, meu filho? Mas eu falo. A sua boca fala demais. Quem te ensinou a falar, meu filho? Foi eu. Foi tu que te ensinou a falar sozinho? É. Gente, eu ensinei. Você ensinou a falar. Ó, um vacanil. Eu vou matar esse rato ali pra você. Pera aí. Senão ele vai morder teu bumbum. O quê? Senão esse rato vai morder teu bumbum. Né? Então... Eu vou jogar a bola desse rato. Ó, eu vou matar ele lá. Eu vou jogar essa bola desse rato. Eu vou jogar a bola desse rato. Eu vou matar ele lá. Eu vou matar ele lá, hein? Lá vai, hein? Lá vai, hein? Vamos o quê? Posso matar ele? Pode. Mas na verdade é um sapo. É? É um sapo. Pronto. Matei um. Então, você pode matar o sapo. Ele é do mal, pô. Matei dois. Como é o nome do seu amiguinho que você disse que é do mal? Sapo. Saúde, Zé Luiz. Eu fiz a seu. Não, aquele amiguinho da sua. Zé. Zé. Você é do mal? Não. Você é do bem, né? É. Eu também sou do bem. Eu tenho igual a sua roupa. Tu tem uma roupa igual a minha? É, eu tenho. Tu tem mesmo? Quantos anos tu tem? Cinco. Cinco? Hum, que interessante. O que tu quer escolha, por favor? Eu disse que nós vamos conseguir um caminho. Quanto escolha, bota o que tu quer. Pai, tu quer esse, não esse ou esse? Ô pai, bota o que tu quer. Tu quer esse, tu quer esse, tu quer esse, 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 esse. Eu não quero nenhum deles, eu vou sair daqui. Então, qual que tu quer? Escolha outra coisa. Escolha a outra casa. Escolha, tá pai? Tá bom pai? Tá. Hum, é essa, pai. E pode deixar a casa. Como? E pode deixar a casa aí. Tu pode pegar essa casa. Pra que que eu quero essa casa? Ela é muito grande. E essa casa é muito fácil. Essa casa é minha. É a sua casa mesmo. Essa casa é muito do Grêmio. É do mundo do Grêmio. Grêmio. É, essa casa. O Grêmio é legal. Essa casa é do Grêmio. O Grêmio é bacana. Nós gostamos do Grêmio, né filho? É, mas você pode ficar com a minha casa do Grêmio. Eu posso ficar aí também? Pode. Que bom. Muito obrigado. Você é um cara muito legal. Você é meu amigo. Ô, você também é meu amigão. O Lobo Mal me bateu. Bate nesse Lobo Mal feio. O Lobo Mal feio. O Lobo Mal feio. O Lobo Mal feio. O Lobo Mal feio. Mandou ele ir embora? Uhum. Não deixei ele ir. Ei, ele fugiu. O dinossauro fugiu. O dinossauro fugiu? É, ele fugiu o seu dinossauro. O dinossauro não. Não. Mas gente, volta mais. Ele foi e disse embora. Vem cá, esse aqui é meu? Não, é o meu, droga. Cadê o meu? Tá aqui o seu dinossauro. Peraí, eu vou pegar ele. Não, 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 não. Não, não é Juliana. Então, tu tem que ser sim. Hã? Tu tem que ser sim. Tem que ser morado aí. Você é meu amigo que estava aqui. Quem é esse garoto? Esse garoto é o Zé. Eu vou fazer o Zé aparecer aqui. Aí fica o Zé e o papai agora. Esse é o Zé. Esse é o papai. Pai, você é meu amigo. Olha aí, cadê o Zé? Vem, Zé. Cadê você, Zé? Ah, tá ali, Zé. Viu? Eu tô aí mesmo. Eu tô andando devagar. Esse é meu Zé. Mas o Zé não tá correndo. O Zé tá andando devagar. Pô, o Zé tem mil papas. O Zé agora tá correndo. Viu? O Zé não tem gargão? O Zé anda com o papai junto. Então... O... O Zé anda no meu bolso. O quê? O que? Você anda no meu bolso. O que? O monstro do Zé. É. Esse é o monstro, né? Esse é o monstro do Zé, pai. Esse é o monstro do Zé. Então... Olha aqui, eu vou pegar o Zé. Esse é o monstro do Zé. Tchau. E aí